Qual a ordem correta para um planejamento financeiro pessoal? Vocês têm que colocar isso em ordem, tá? Se quiser usar o celular para anotar, enfim, para não esquecer. Mas vamos lá. Reserva de emergência, contas fixas, contas variáveis, investimento e lazer. Qual que é a ordem correta? Caiu o salário, o que eu faço primeiro? Reserva de emergência, contas fixas, contas variáveis, investimentos e lazer. Posso dar para mim? Pode, tá aqui, ó, tudo seu. Deixa eu ver aqui. Letra de Luísa, bonitinha, né? Ó, é bonita mesmo. Viu? As contas fixas têm que ser paga. Então você colocou a conta em primeiro lugar. Contas fixas em primeiro lugar, certo? Depois a reserva de emergência, dá uma abastecida nela, para deixar ela lá, né? Investimentos. Mas essas contas variáveis aqui seriam o quê? Conta variável. O lazer está junto na variável. Pode estar. Porque eu entendo que lazer, por exemplo, eu posso, igual a Laís falou, separar todo mês uma grana já para o lazer. E aí ela não se torna variável. Eu tenho limite. Entendi. Não, é porque o conceito de custo fixo é aquilo que independente de tudo que aconteça, você tem que pagar. Tem que pagar. Água de luz, telefone. Água de luz. Água de luz, água de luz, água de telefone. Então junta, tipo, lazer com as contas variáveis. Então ficaria fixas, emergência, investimento e variável. Tá. E você? Vai lá. Eu vou dizer o que eu realmente faço. Isso é reserva de emergência, investimento e variável. Correto. O que é que eu faço? Contas fixas. Contas variáveis que vêm junto com o lazer. Porque lazer para mim é uma prioridade também. Ter o meu momento, fazer o que eu quero. Assim, com um limite. Apesar de que... A gente falou disso no episódio com a Sheila sobre saúde emocional e educação financeira que aqui no card se chega. É verdade isso, porque assim, eu posso... Quem é? É a gerente. É a gerente? Ela quer participar, ela não consegue. Vai lá, Laís. Desculpa, continua. Reserva de emergência. Eu não tenho investimentos. Quer dizer, o meu investimento... Você está ouvindo isso? Não, eu tenho investimento porque... Eu tenho plano de previdência. Eu já estou falando de previdência. Isso já é uma conta fixa. Entendi. Não, não. É conta fixa. São os investimentos. Não trata isso como um custo. Nossa, cara. É um planejamento. É um planejamento. Fala, você fala. Fala, você fala. Vocês estão todos errados. Que isso? Vocês estão todos errados. Me dá isso aqui. Eu aprendi com a senhora Catarina. Então, bora ver. Vamos lá. Se estiver errado, Catarina. Se eu não falar que você está errado, você resolve com ele, Catarina. Mas eu aprendi com a Catarina que a primeira coisa que você faz é se pagar primeiro. E quando você fala o conceito de se pagar primeiro, entra duas dessas coisas aqui, que são os investimentos, que aí entra a previdência. Não conte isso como um custo. Você está pensando no seu futuro. Você está pagando a Laís de 30 anos para frente. Então, a primeira coisa que você faz é se pagar primeiro. Você entra os seus investimentos e a sua reserva de emergência. Não é isso? Antes que as contas fixas. Segundo Catarina. Porque aí eu jogo a bola para ela. Você discorda? Eu acho que as contas fixas são as primeiras. São as primeiras? A primeira. Mas eu concordei muito com Catarina. Eu acho que Catarina, no episódio que ela gravou com a gente, vou botar o card aqui também, ela explicou o seguinte. Se eu entender errado, Catarina, põe nos comentários aqui. Mas ela explicou o seguinte, que o se pagar primeiro é você pensar, entra como, entre aspas, uma conta fixa, mais daqui a 30 anos. Ou por um momento de necessidade. Então, sei lá, caiu o seu salário, você tira o que você vai investir. Que aí tem que estar dentro de toda uma organização financeira. Não é simplesmente, ai, vou tirar aí, dane-se as contas fixas. Não. Você se organizou para isso. Então, os seus investimentos, ele está ali no topo. Você não deixa ele para o que sobra. Você já se programa para investir. Aí pode ser um plano de previdência. Aí tem investimentos de curto, médio e longo prazo. Previdência entra no longo prazo. Mas e o curto e o médio? Então, você se programa para esses três. E aí vem as contas fixas. Segundo a Escola Catarina de Educação Financeira. Você paga as contas fixas, que são coisas que você não tem como dizer não. Água, luz, compra e tudo mais. E aí entra depois, por último, por último não, né? Em terceiro lugar aí vem a reserva de emergência. E por último, as contas variáveis que tem o lazer junto. Você discorda? Eu vejo as contas fixas a primeira ali, porque você não consegue escapar disso. Não, você não consegue. Assim, você precisa de um lugar para morar. Você precisa sobreviver. Então, isso aqui você não escapa. O que você consegue fazer é tentar reajustar essas contas fixas para diminuir. Onde eu posso economizar? Economizar no banho, tentar controlar luz. Eu coloco o celular para despertar no banho. Para durar pouco tempo? É, porque eu tenho o costume de ir para o banho, pensar e chorar. Depois dessa gravação vai acontecer isso. Eu tenho esse costume. Então, eu ficava muito tempo no banho. Aí eu comecei a pagar a conta de luz. Aí eu falei, então, né? Aí eu coloco para despertar o banho, alguns minutos ali. Quando o celular desperta, eu entendo que, tipo, está estourando. Eu termino rapidão e eu vazo. Essa é uma forma de você tentar diminuir suas contas fixas. Mas você não consegue... Não ter as contas. Então, assim, você está se pagando. Então, para você ela tem que ser o primeiro. Contas fixas, sim. Mas não tem, não, não. Porque, assim, as contas fixas, se você coloca o cartão de crédito nas contas fixas, mas o seu lazer, aquilo que você acha que precisa, está dentro do cartão de crédito, ele for uma conta fixa, porque você é obrigado a pagar? Então, mas aí está. Você está usando o cartão para pagar a sua conta de água, é isso? Não, não nesses casos. É, não, mas aí... O cartão é uma variável. É porque o cartão é variável, porque você tem a diferença da variável para a fixa, é que a variável você tem a escolha. A fixa você não tem a escolha. Por exemplo, você precisa de um lugar para morar. Você precisa, nesse lugar, você vai precisar pagar água e luz. Você não tem a opção de não pagar. Aí você fala assim, ah, mas aí eu escolhi colocar no meu cartão de crédito algo fixo que eu estou juntando, estou gastando todo mês, sei lá, o meu lazer, a minha saída, vem todo mês, 200 reais no meu cartão de crédito, que é o limite que eu coloquei. Se você parar de sair, você economiza 200 reais. Ah, mas eu preciso sair, porque para mim isso é uma prioridade. Prioridades mudam de pessoas para pessoas. E assim, essa questão da reserva de emergência, eu colocaria ela antes dos investimentos. Antes dos investimentos? É, porque aí você está investindo, só que você não tem uma reserva. Você está investindo lá para o longo prazo, fez um plano de previdência. Que é o caso hoje da Laís. Por exemplo, a Laís fez o plano de previdência dela, pensando no longo prazo. Aconteceu um PT com ela não tem de onde arrumar dinheiro. Ela vai resgatar o investimento dela de longo prazo? Se ela tivesse uma reserva, ela mantém o planejamento dela. Como, por exemplo, não é uma emergência, mas você não precisaria ter tirado do seu dinheiro que você guardou, que poderia ser uma reserva de fato para uma emergência, para pagar as churrascarias. Senão você vacilou.